Bom pessoal, essa música aqui fez muito sucesso na década de 60 num programa de humor e passava na televisão e eu lembrei o refrão dela, então resolvi gravar só o refrão e é assim Tirei, usei, chapaiei, partei, tornei, usa, chapaiai, guarda, coloca no mesmo lugar Tirei, usei, chapaiei, guarda, tornei, usa, chapaiai, guarda, coloca no mesmo lugar Tirei, usei, chapaiei, partei, tornei, usa, chapaiai, guarda, coloca no mesmo lugar Tirei, usei, chapaiei, partei, tornei, usa, chapaiai, guarda, coloca no mesmo lugar Agora se essa mesma música fosse hoje, ela seria assim Tirei, usei, chapaiei, guarda, tornei, usa, chapaiai, guarda, coloca no mesmo lugar Só que se fosse assim não teria graça, então é melhor no antigo mesmo que é Tirei, usei, chapaiei, guarda, tornei, usa, chapaiai, guarda, coloca no mesmo lugar Tirei, usei, chapaiei, partei, tornei, usa, chapaiai, guarda, coloca no mesmo lugar Valeu!